Guarde essas malas, senha moça. Eu não vou permitir que você deixe essa casa. Eu não aguento mais viver aqui, mamãe. Eu não aguento mais. Vai ser maluquice, senha moça. Você não pode ir simbora assim, desse jeito. Vai ser melhor assim, vai ser melhor assim. O seu pai não vai permitir que você faça uma loucura dessas, filha. Loucura eu continuar vivendo aqui, debaixo do mesmo teto que ele, mamãe. Eu não suporto mais tanta crueldade. Eu não suporto mais. Maria, pare de choramingar, Adelaide. Me ajude aqui. Você não vai sair de casa desse jeito. Eu vou falar com o seu pai. Você e ele tem que se entender. O papai não ama ninguém, mamãe. E se a senhora for até ela falar com ele, ele vai humilhá-la e vai maltratá-la, como tem feito todos esses anos. Me deixe seguir o meu caminho, mamãe. Por favor, me deixe seguir o meu caminho. Pelo amor de Deus, filha, você não pode ir embora dessa maneira. Imagina o que esse povo vai falar. Você vai acabar matando sua mãe de tanto desgosto, senha moça. Vejo que você já está de malas prontas. Pelo amor de Deus, Ferreira, fala com ela. Ela escolheu seu próprio caminho, Candida, pois que vá. Ah, não. Isso não. Você não pode deixar que a nossa filha... Não será mais minha filha quando cruzar a porta desta casa. Filha. Filha, pelo amor de Deus. Nós somos tão diferentes, papai. Às vezes me custa acreditar que eu seja mesmo sua filha. E pode ficar sossegado que eu não vou mais usar o seu nome quando eu sair daqui. Aliás, eu me envergonho dele. Vire as mãos dessas malas. Larga-se. 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 Você vai sair desta casa com a roupa do corpo e nada mais. Põe-se daqui pra fora, senhora. Põe-se daqui pra fora. Não, filho. Não faça isso aí da nossa filha. Eu disse fora. Eu disse fora. Não faça isso aí da nossa filha. Amor de Deus. Não faça isso aí. Não faça isso aí da nossa filha. O que vai ser da nossa vida, pá? Curca-se. Suba. Ande, suba! Leve-a. Até onde ela quiser ir. Anda! Amém. Amém. A vida vai ensiná-la a me respeitar como pai. A vida vai ensiná-la. A vida vai ensiná-la.